O homicídio aconteceu por volta das 14 horas, na última rua do RUC Jatobá. A vítima foi identificada como Francino Barbosa da Costa, de 54 anos. A suspeita, identificada como Claudiane Teixeira de Castro, de 39 anos, foi presa pela polícia logo após o crime. Ela teria matado a vítima e em seguida saído do local, mas logo depois teria voltado, dando a impressão de que não estava no imóvel no momento do homicídio. A polícia foi acionada e encontrou marcas de sangue na roupa dela. Mesmo assim, a suspeita negou o crime. Claudiane teria uma relação de amizade com Francino. No dia do homicídio, uma criança de 9 anos, que seria a neta da vítima, estava no imóvel. Claudiane estava com alguns arranhões nas mãos, o que indica que pode ter acontecido uma luta corporal antes do crime. Presa em flagrante, ela foi encaminhada à seccional urbana de Altamira e deve responder pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, já que ela teria tentado limpar a cena do crime. Um dia após a prisão, ela foi transferida ao complexo penitenciário de Vitória do Xingu, onde deve cumprir pena. Francino já tem passagem pela polícia. Ele foi preso no último dia 20 deste mês, junto com mais uma pessoa, identificada como Fábio. De acordo com a Polícia Militar, os dois seriam especialistas em arrombar fechaduras de residências. Móveis, eletrodomésticos e eletrônicos foram apreendidos com os criminosos. Em Altamira, de janeiro até agora, mais de 40 homicídios já foram registrados, de acordo com a Polícia Civil. Mesmo assim, a cidade apresenta uma redução em números de crimes, se compararmos com o ano anterior.